Um levantamento do Ministério da Saúde apontou uma explosão nos casos de chikungunya este ano no país. Para 2017, a projeção é de avanço da doença. Já os registros de zika e dengue devem permanecer estáveis. De janeiro a outubro, foram confirmados mais de 250 mil casos de febre chikungunya, um aumento de 850% em relação a 2015. A evolução no número de mortes também preocupa. Foram 138 de janeiro a outubro, contra 6 em todo o ano passado. A maioria das ocorrências foi registrada nas regiões norte e nordeste. E a tendência é de que a doença avance com força para a região sudeste no próximo verão, com a temporada de chuvas. Marco Antônio teve a doença no ano passado e ainda sofre com as dores nas articulações, características da chikungunya. Até hoje eu sinto dores nas articulações. A minha perna ficou com umas articulações aqui até hoje. Não desistou mais. Para evitar a proliferação das doenças ligadas ao Aedes aegypti, a melhor arma ainda é a prevenção. Em Salvador, mutirões para recolher lixo e evitar o acúmulo de água são frequentes. Esta é uma das situações mais propícias para o surgimento de criadouros do mosquito. Nos fundos de uma borracharia, um depósito de pneus ao ar livre. Um tipo de descaso que pode comprometer todo o trabalho que os moradores da vizinhança possam estar fazendo em suas casas e quintais para eliminar os focos do Aedes aegypti. A medida mais importante é a gente tentar fazer o controle dos focos da proliferação do Aedes aegypti. E é uma medida que não é individual, ela é coletiva. Então, toda a comunidade deve participar.